Oi, passada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom! Vocês vão ficar melhor ainda, fubá, porque hoje Hoje, meu amor, vim aqui Gostaram da viradinha? Vim aqui pra nós testar dois produtos Que vai auxiliar na nossa vida Da beleza da mulher feminina São produtos de beleza raríssimos Finíssimos, encontrados somente Na internet. Então eu vou ver se funciona Porque a turma da internet é pra engambelar Gente, fubá, honraça! Então eu tô aqui pra testar com a minha própria vida Porque pra vocês não gastar o dinheiro Do vocês, fubá, porque gastar é fácil Mas é reganhar, enfim, isso Hoje, nós vamos testar esse produto aqui Que promete uma sobrancelha Perfeita em questão de instante Fubá, você que tá com aquela sobrancelha Verde, que foi na cabeleireira Barata, mas se eu bater o zóio e vou achar que você Foi na cadeia fazer com um cadeieiro Isso aqui vai resolver a sua situação, se você não tem sobrancelha Isso aqui vai resolver a sua situação também Andou tirando muitas sobrancelhas Sei que é dos anos 80, 70 Tirou demais, tá parecendo a A sobrancelha daquela Da Edith Piaf Que era só um risquinho assim Esse vai resolver também, fubá Então isso aqui, ó E se ele fizer tudo o que ele promete Nós vamos sair daqui com a sobrancelha de uma atriz da Globo Duas gaivotas, assim A hora que você passar na rua Tu não vai cantar aquela música Gaivota Que voa longe Voa tão alto Lembra dessa música, fubá? Vamos testar também Esse produto aqui Que esse daqui é revolucionário, querida Ele promete pintar aqueles cabelinhos brancos que começam a nascer na gente Na gente não, vocês, né? Eu deixei um cabelinho branco ou outro aqui Mas foi com a força do destino Pra poder estar testando o produto, não sei, fubá Que a gente com 18 anos não é pra ter Então, sabe? Aquele dia que você precisa sair, urgente Mas tem um cabelinho branco ou outro Mas não dá tempo de você pintar o cabelo Ou você não tem dinheiro pra comprar tinta naquele momento Se você tiver entrada que nem eu aqui, ó Quer dar uma disfarçada Vai conhecer alguém Só que você tá com vergonha de mostrar já o defeito Já no começo Sendo aquela pessoa que tira a maquiagem depois de casa Então esse daqui, ó Você vai bater aqui na entrada Vai esconder a entrada também Se você tá com aquele cabelo que você reparte no meio aqui Tá que nem um gambá com a mancha branca Esse daqui resolve também, fubá E outra, melhor de tudo Ele não sai na água Ele sai se você passar shampoo Mas se você, por exemplo, sai na chuva Se você tá com medo da mentira escorrer pela sua cara Aqui, ó Não sai, fubá Então, olha Esse daqui eu fico indignado se funcionar Quero passar em tudo quanto é lugar que tem cabelo, querido Quer dizer Aqui Posso nem falar agora do que eu sei que vocês pensaram Porque esse aqui é um canal de família É assim É um canal louco de família Vocês têm uma mente assim Gente, antes de começar a testar os produtos Se inscreva no canal, então Tô precisando tanto que vocês se inscrevam Não seja coração peludo de assistir Eu tô ajudando na beleza do seis Eu tô arrumando a cara do seis Pra ver se o seis arriba na vida Então se inscreva, fubá do céu Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube Ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Daí ele vai mandar mais vídeo no celular do seis Aperte o sininho também pro YouTube Avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos fubá Bom, o primeiro é esse daqui Tá escrito A. Brown Polder Gostaram do inglês, querida? Tá falando que é uma sobrancelha perfeita Em instantes Você que quer as coisas tudo assim, ó Pra já Então vamos abrir ele aqui Tá escrito as coisas em inglês aqui, gente Mas... Já viu, né? Já viu Dentro dele tem os moldes de sobrancelha Vamos tirar aqui pra nós ver Ai, que legal, fubá Olha, é um silicone molinho Eu achava que era um prástico seco Safado, mas não é E tem vários tipos de sobrancelha, ó Você escolhe qual sobrancelha você quer Olha lá, tá vendo? Aqui tem esse formato Tem esse formato Vou pegar mais um pra você ver Tem vários, fubá Vem um monte Tem esse formato Nossa, olha essa daqui, gente do céu Pra sobrancelha da Beyoncé Então eu vou escolher um aqui Deixa eu ver um aqui Dá certinho, né, meu sobrancelha Ai, minha sobrancelha Parece a sobrancelha do Monteiro Lobato É muito grossa Ai, vou mostrar pra vocês O que vem na caixa primeiro Veio dois pentinhos De pentear a sobrancelha, ó Você penteia aqui o pelo pra cima Penteia o de cima pra baixo Fica com o penteio feito, olha lá Tem que dar uma arrumadinha antes Eu acho que no começo, né, fubá Pra não virar que nem um urutu cruzeiro Dá que pentear até o pelo do nariz E veio o produto em si, ó Ai, é derrotar Olha, tem tipo uma molinha Ai, dentro é um carimbo, fubá Esse aqui é um pomponzinho Se a gente bate lá no carimbo A gente sente a molinha Eu comprei a cor marrom escuro Mas tem várias cores Dependendo da cor da sobrancelha do que vocês têm Tem gente que tem a sobrancelha verde Não pode nem reclamar, né Cadê a sobrancelha escurinha aqui? Vamos destacar então, fubá Só tirar Facinho E daí A gente vai colocar aqui na sobrancelha da gente Olha lá, ó E vai ficar o buraco na forma da sobrancelha E vocês vão Bater o pincel no buraco Vai carimbando o buraco Vai carimbando o buraco Que vai dar certo Vou tentar aqui junto com vocês Tô sem espelho, gente Então eu vou me seguir aqui Pela câmera do celular que eu tô gravando Pega o produto Faz assim pra pegar a tintinha Ó, bateu Ai, gente, pegou Nossa, parece um churromínos do Chaves Ó, arrumei aqui na sobrancelha Será que tá certo? Gente Eu tô desorientado, peraí É falta de jeito, fubá Lembrando que, ó Você faz aqui Desvia e faz aqui Eu acho que é assim Será que esse lado é melhor? Ó, esse lado parece que ficou mais bonito Eu não enxergo direito esses olhos Eu tenho que escolher os olhos que eu enxergo melhor Ah, eu vou fazer aqui Ai, meu Deus Tô com medo Vou morrer Ó Assim, fubá Vamos ver se eu vou acertar Só vou carimbando aqui, ó A hora que eu tirar Minha sobrancelha tem que tá perfeita, fubá Sobrancelha feita do Jacques Janine Ai, senhor Olha lá Pintei tudo, fubá É agora A hora da verdade Mas ficou muito grossa Ai, fubá Olha que grossona Meu Deus Eu errei Vamos tentar aqui nessa Gente, que pinta, pinta Mas acho que tem que pegar o jeito Tem que segurar pra não abrir Tem que ir testando Vamos ver Ah, olha Essa sim, gente do céu Meu Deus Olha a diferença Na segunda vez Quer dizer, na terceira e na quarta Eu já tô com a sobrancelha assim, ó Olha que ficou boa Meu Deus Até pra dar uma arrumada assim, eu acho Ai, meu Eu quero bem pontudinho Então deixa eu arrumar aqui Igual a da atriz da Globo Olha lá Deixa eu coloquei Eu quero embarcar aqui da pontinha Vamos lá e ver Olha a minha sobrancelha Ai, gente do céu Meu Deus Tô me sentindo a Isadora Regina Com a pinta na mão, né? O carrapato do cavalo Tá beijando a minha mão aqui Vamos pegar uma infininha aqui Pra ver Só por um obsequio, fubá Vamos testar aqui, ó Na parte de cima Não tem pessoa que tá na internet Que fez duas sobrancelhas Foi lá na cabeleireira Mandou arrumar A cabeleireira fez um aicine Ignorou a de baixo Daí nasceu o pelo Ficou duas É a mesma situação aqui, ó Ó, bateu, pegou, fubá Não precisa de muita buia, não Tem que pegar o jeito, gente Mas, ó Olha lá, ó Tirou Meu Deus Tô parecendo um curupira Com duas sobrancelhas Será que sai com água? Eu não sei Olha, adorei esse produto, fubá Louco de funciona, viu? Deixa eu ir lá perto Que vocês vê Olha lá Deu uma apretada mais ou menos Na sobrancelha Eu acho que precisa A sobrancelha A gente tá limpa também, né? A minha tá que nem aquele estatus, velho Que não aguenta de sair De dentro do buraco, mas tá com pelo Do tudo quanto é lado Que tatu é assim, né? Vai ficando velho E vai nascendo pelo Até na costa do tatu Eu vou deixar o nome aqui embaixo No link Pra vocês caçarem na internet Não tem empresa certa mais Um que vocês acharem mais barato Vocês compram Adorei esse daqui Eu acho que super funciona Lógico que tem que pegar o jeito, né? Agora, meu amor Vamos testar esse daqui, ó Ai, eu queria limpar Isso aqui, vamos ver Isso sai fácil, peraí Com o poder da gordura do meu dedo Me sai Ah, sai Ó, tem que tomar cuidado, ó Se você sai na chuva Com um negócio direito Desse da sobrancelha Começou a chover Sai pelo pescoço Pro peito Aqui vem Ela tá passando pela canela Tá descendo uma chorrada Fazendo assim Tá lá a sua sobrancelha Descendo desconfiada A chorrada Ai, mas eu gostei dessa daqui, fubá Bom Vamos testar esse daqui agora Que isso aqui é importantíssimo pra nós Que nós chegamos a uma parte Da nossa vida Que se não tiver um desse Nós não sabemos o que nós faz mais É, ó Eu comprei esse daqui A cor castanho escuro Tem várias cores de cabelo também Tem desde o loiro Tem do ruivo Cabelo preto, azulado Branco não tem Porque se a pessoa gostasse Do cabelo branco Não tava passando esse daqui, né Mas se você gosta Do seu cabelo branco Passa com caldo de construção Não, mentira Verdade Não, mentira Não, faz negócio desse Vamos tirar o produto aqui, ó Ele é desse jeito Ah, esqueci de falar do cheiro Desse produto aqui pra vocês Ai Ah, meu nariz Eu tô passando um animal Como que eu tiro agora? Peraí Cara, aquelas renas Sem vergonha Que andam com o Papai Noel, né Bicho jaguara Só pelo olhar delas assim Você já vê que não é flor desse cheiro Olha lá Peraí Ah, agora limpou mais ou menos Ai que feio Parece que eu tava com três buracos no nariz E o churruminos continua aqui, ó Deixa ele aqui Vamos testar isso aqui então, fubá O que que vem nele? Ah, vê a esponjinha, ó Você puxa aqui É de puxar? É de puxar Tem um espeinho Pra vocês poderem ver, ó Na hora do desespero, né Tá vendo que o branco tá aparecendo As pessoas tão tudo iam A entrada tá gritando Porque, ó Se eu puxar as duas entradas Minhas aqui, ó Tá o mesmo formato Da ferradura de uma égua O mestre dos magos puro Então vamos bater aqui, fubá Pra ver primeiro Ai, ele é durinho, fubá Eu achava que era um pó Mas ele é durinho Olha lá Preteou já, ó Fazer aqui na pele Pra você poder ver Ai, meu Deus Parece uma mãe Desse outro produto aqui Mas esse aqui Diz que não sai na água, né Então nós vamos ter sábado depois Calma aí Se Deus quiser Não cortaram Não lacraram Meu padrão ali fora Nós vamos fazer Bom Primeiro eu vou passar na entrada, fubá Aqui, ó Dá uma disfarça Ai, caí no quê? Gente Ô, zóio Não é chocolate não, querida Credo, vocês são impossíveis Vocês não podem ver nada Viu a coisa marrom e a chocolate eu quero Porque é emagrecer Ai, fubá Faça uma receita Pra nós emagrecer Pra esse Natal Você vai ver emagrecer Quero fazer uma receita De engordar Vocês vão ser confundidos Com o peru do Natal, querida As peituda Vai ser confundido com o peru As cadeiruda Vão ser confundido Com o calentô Vocês vão ver Vamos ver aqui, fubá Ó Bateninha aqui Só assim na entrada Pra turma não perceber O nosso, como que fala? O nosso disfarce Mas parece também vermelho Um pedaço de alcança Eu peguei o castanho escuro Será que eu devia ter pego preto? Pera aí Vamos sortar o cabelo aí Ah não Dá uma disfarçada lá Pera aí Vamos arrumar os negócios aqui Que agora eu já gostei Você tem que bater ninho assim Ó Como quem não quer nada Pra turma não perceber Olha lá Nossa, fubá Esse aqui é o castanho escuro Parece que ficou avermeiado Então se você tiver um cabelo mais escuro Eu acho que é bom pegar o preto Nunca se sabe Mas assim de longe Olha lá Ninguém diz A verdade E a sem vergonhice Olha lá Ai, fubá Aqui do meu lado aqui Parece que tem uns cabelos brancos Como que eu vou ver agora na câmera Vamos bater aqui no cabelo Olha, tá vendo? Tá brilhando ali, ó Vamos bater no cabelo branco Parece que dá uma disfarçada mesmo, fubá Lembrando, ó E eu voltando pra outro produto Que esse daqui Eu acho que dá pra disfarçar também É pelo branco da sobrancelha Sabe aqueles pelo branco grandão Que vai nascendo assim, ó Parece pelo de couro de porco Esse daqui eu acho que dá É outra proposta Mas vamos voltar pro produto Aqui Gente, parece que eu gostei desse produto Só errei na cor Tá meio avermeiado Devia ter pego preto mesmo Mas dá uma engabelada boa lá, ó Ai, tem um cabelo branco Gritando ali, ó Fala assim, ah não, é que eu passei Acajou essa semana no meu cabelo Manchou a raiz Ó, de longe Ninguém diz Tô a cara do La Santana De perto Cês já percebe aqui, ó A cara da Inesita Barroso Não pode Não pode O que que nós vamos fazer? Eu vou levar vocês lá na água Pra nós chasquear água Fazer até assim, ó Arrumar mais aqui, ó Pra nós poder ver se sai ou não sai A composição na hora que chasquei a água Nossa, gente Eu queria o teu cabelo assim, ó Desse jeito Alguma empresa que empranta cabelo Que leva pra Capadócia E não joga a gente numa boata Né, uma empresa séria Quiser me patrocinar, querida Ó Só me chamar Precisar eu lavo até prato E limpo o chão da clínica Assim que eu queria que fosse meu cabelo Ficou assim, tipo assim Gustavo Lima e você Vamos lá na água, Fubá, ver se funciona Ah, mãe, ficou avermeado Acaju, querida, acaju púrpura Vamos ali no espelho agora Da sala pra ver certinho como que ficou Ai, ficou avermeado mesmo, Fubá Não, oiana, assim, a olho nu Não tá avermeado, mas dá pra ver A mentira assim de cara dura Ninguém cai no nosso conto, não Eu acho que assim, pra bater no meio do cabelo Branco, pra desfarçar, serve Mas pra entrada eu já não digo pra vocês não, Fubá Tá safado o negócio aqui Vamos lá na água pra nós ver Se não sair na água, pelo menos é uma coisa boa, né Pelo menos produto que presta na vida desse Brasil Ligar o chuveiro, colocar na água gelada Pra não gastar força Coisão que eu quero de chuveiro aqui, ó Ai Como eu morri afogado, por causa de vocês Saiu água na minha cara Vamos ver aqui, Fubá, ó Aqui na tinta, aqui, ó Não pode sair, não pode escorrer Ah lá, não escorre mesmo Pera aí, é uma mentira duradoura Gente, não escorre Será que sai, meu Deus Pra eles passarem o dedo assim Oi, sai no dedo, mas fica aqui ainda Ah não, sai assim Se esfregar, sai Só com água da chuva, não Quer dizer, você não vai passar vergonha na chuva Você vai passar vergonha se você brigar na chuva Alguém pegar a sua cara e esfregar na enxurrada Daí sim Ai, Fubá, oi Bom, vamos lá me dar a minha opinião Eu acho que esse produto aqui, por hora de um desespero Ele funciona, Fubá Vamos supor que você foi no baile da terceira idade Conheceu um homem riquíssimo, bonito, simpático Que tem pelo menos meia dúzia de dente na boca E você gostou dele Daí ele parece bater um palmo na porta da sua casa Você não pintou seu cabelo na hora Você vai e pega esse daqui correndo Você passa no meio dos cabelos brancos assim, ó Já arrumou Se ele espirrar na sua cara, não vai escorrer Não vai acontecer nada Eu acho que funciona Só que veja bem Eu comprei o castanho escuro e ficou avermeiado Então se você tem cabelo preto É melhor que você compre o preto Agora, pra disfarçar a entrada de cabelo Eu acho que ficou muito safado demais Daí não funciona não Mas sim pro cabelinho branco do dia a dia, querida Eu gostei Olha aqui, ó Ninguém diz A cor e tom chega a chorar sangue Que você vai demorar pra comprar outra caixinha Eu aprovei, Fubá Gostei desse aqui sim Eu só acho que eu errei na cor mesmo E é isso, gente O vídeo de hoje Ai, vocês viram que milagre de Deus As coisas funcionarem Não ficou perfeito Igual da internet, lógico, né Mas nada com uma engambelada não dê certo Gente, eu gostei disso aqui Isso aqui vai ficar na minha gaveta Esse aqui também vai ficar Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês, Fubá Dê uma olhada nos vídeos que tem Tô aqui trazendo o manual da beleza Pra vocês ficarem bonitas Que nem macacachita Então dê uma olhada, Fubá Se vocês gostarem Lembre de trazer mais gente pro canal Pra vocês que estão indo agora No baile da terceira idade Pega o celular da turma Cada volta que você der no salão Você já vai escrevendo assim O celular da pessoa Só dança com quem tem celular Aqui do lado tem dois vídeos Pra vocês assistirem Assistir um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorrir sempre, Fubá do céu Que, olha A coisa mais importante pra mim É saber que vocês sorrirem de vez em quando Quando assistem meus vídeos aqui Fico louco de feliz De estar sabendo disso, viu Tchau, Fubá Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau